Oi meninas, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre as minhas 36 semanas. Algumas coisinhas aconteceram, né? Eu vou lembrando a medida do possível. Deixa eu baixar aqui, peraí. Então vamos lá. Amanhã eu já faço 37 semanas, tá? E eu queria falar que assim, eu estou me sentindo esquisita, esquisita mesmo. Eu não sei dizer se de repente eu já estou começando a entrar no trabalho de parto. Quer dizer, não sei. Eu vou falar, depois vocês me ajudem a tirar conclusão, tá? Eu estou sentindo direto a minha barriga muito dura, muito dura, que são as contrações de treinamento, né? Nossa, os passarinhos estão com tudo hoje. Vocês estão escutando o grito deles? As maritacas. Enfim, voltando. A minha barriga, ela anda muito dura, tá? Tenho direto aquelas contrações de treinamento. Só que elas não estão ritmadas e não estão doloridas. Então isso que tem me deixado mais tranquila. Porque até onde eu li, até onde me falaram, quando a contração vem com dor, e nas costas, no quadril, enfim, é pra já ficar de olho que pode ser a contração mesmo, né? Mas, assim, não sinto dor, só que fico o dia inteiro aquela coisinha chata, sabe? Aquela, aquele incômodo, aquela... Toda hora eu ponho a mão, sento a barriga dura, 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 e a nenê fica meio quietinha, e depois que amolece, assim, que volta ao normal, ela volta a mexer. E hoje, de ontem pra hoje, gente, eu estou sentindo um pouquinho de cólica. Só que, assim, é uma cólica muito fraquinha. Não é aquela cólica insuportável, sabe? É aquele desconforto mesmo, assim, né? Na parte baixa da virilha. Eu estou meio suspeita, assim, sabe? Eu estou meio desconfiada dessa dor. Não sei o que pode ser. Não sei se, de repente, já é um aviso, ou se não é nada. Não sei se tem a ver também com o intestino. Que, por falar em intestino, eu queria tocar nesse assunto. Que é um assunto chato, que eu acho que todas passam por isso. Se não passaram, vão passar, pode ter certeza. Meu intestino, como eu disse das outras vezes, ele está muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Eu tinha ficado praticamente uns três dias sem ir no banheiro. E vocês podem imaginar comer horrível, né? Gente, machuca. Quando você consegue ir no banheiro, machuca, sabe? Ai, que coisa chata de falar, gente. Mas é. Ai, é horrível. Você fica se sentindo cheia. Não consegue comer direito. E olha que pra eu não comer direito, imagina, né? Mas, nossa, é uma coisa que tem me atrapalhado bastante. Então, eu não sei se, de repente, essa cólica, ela é intestinal. Ou se já é algum sinal que eu já tenho que começar a ficar de olho, né? Então, eu estou de olho. Qualquer novidade, eu aviso vocês. Porque já está começando, né? Eles falam que com 37 semanas já não é mais prematuro, né? Eles chamam de bebê a termo. Quer dizer, não é nem prematuro, mas também não é bebê pronto já, né? Então, eu estou de olho. Estou de olho. Estou ansiosa. Até estou vendo os últimos preparativos aqui. Até agora há pouco, eu estava ainda comprando bebê conforto. Imagina, gente. Ainda não tenho. Porque eu pretendo sair da maternidade como bebê conforto, né? Eu sei que algumas pessoas são contra. Mas eu acho um absurdo ser contra. Porque eu acho que desde a maternidade, a criança já tem que ter segurança. Não só pela multa, porque eu acho que isso é o de menos em comparação com a saúde e a vida dos nossos filhos, né? Então, eu pretendo sair da maternidade com a Alice já na cadeirinha, né? E é claro que eu vou ficar ali grudada em cima, mas ela vai sair na cadeirinha, não vai vir no colo. Porque, gente, pensa. Qualquer freada brusca do carro, se você está com o bebê lá, se você vai apertar o bebê ou vai lançar ele longe, sabe? É um absurdo. Então, eu vou colocar na cadeirinha, vou ficar ali do lado, entendeu? O máximo possível eu vou estar ali. Enfim, a cadeirinha, quem vai me dar vai ser minha mãe, pra variar, né? A gente acabou de comprar uma agora. Quando chegar eu mostro pra vocês. Não é, assim, uma marca muito das melhores, assim. Eu até paguei um precinho legal, foi acho que R$215. É, R$215. Eu paguei não, né? Minha mãe pagou. Então, é de 0 a 18 quilos. Então, eu acho que eu vou usar bastante. Ela reclina, ela tem um ajuste pra bebê recém-nascido. Ai, tô sem ar. Tô sem ar. E, então, eu acho que eu vou usar bastante. Eu preferi a cadeirinha do que o bebê conforto. Porque o bebê conforto, ele fica de costas. E aí, o bebê, ele não vai olhando pra frente. Então, conforme ele for crescendo, eu acho que o bebê acaba ficando impediado, né? De ficar só olhando, assim, pro teto. Então, eu falei, ah, vamos pegar logo já o bebê, a cadeirinha de automóvel, que eu acho que vai ser mais útil pro bebê conforto, né? Porque aqui onde eu moro, eu vou ter o carrinho, que é onde eu vou usar mais. O bebê conforto, eu acho que, sei lá, perde muito rápido. Enfim. Então, finalizei já o bebê conforto, já falei sobre o intestino. Ah, gente, uma outra coisa também. O que que aconteceu? Na última consulta, eu comentei com vocês, que é na semana passada, que o doutor, ele coletou uma amostra pra fazer o exame do estreptococcus, né? Não sei se é assim que pronuncia. Ontem, eu fui pegar o resultado na internet, e pra minha surpresa, ele deu positivo. Então, pra quem não sabe, esse exame, ele é pedido a partir da 35ª semana, tá? Ou o bistetra colhe, ou no laboratório. Então, você fica lá naquela posição chata pra caramba. Ele colhe o material com cotonete, não dói nada, tá? É só uma secreçãozinha. E aí, manda pra laboratório. Se der positivo, significa que o estreptococcus, que é uma bactéria, pode passar por bebê na hora do parto. Então, eu ainda tô meio por fora, gente. Eu vou falar pra vocês, tô por fora. Não entendo como que isso pega. Se já é autoimune da mulher. Eu sei, pelo que eu li no doutor Google, né? Que a gente tanto conhece. Diz que ele é altamente prejudicial por bebê e passa na hora do parto. E pode, pode... A criança, ela pode ficar com meningite, pneumonia, sabe? Só esse tipo de coisa. É uma coisa horrível. Então, eu fiquei muito assustada. Muito assustada, gente. Porque ninguém quer pôr em risco, né? A saúde do bebê, né? Aí, o que que eu fiz? Na hora, é... Não, minto. Deu três, deu três bactérias diferentes. Candida, que é da Candidíase, que eu já tava desconfiada, que eu tava. Um tal de Lactobacillus SSP. Eu acho que é isso. E o tal do Extractococcus. Eu fiquei desesperada. Falei, gente, como assim? Até agora tava tudo bem. Deu logo três bactérias. Mandei na hora o exame pro meu obstetra. Nossa, um texto enorme, coitado. Ele tem que ter saco pra me aguentar. Mandei um texto enorme, falando que eu tava preocupada e tudo. Qual o procedimento a ser feito agora. Porque até onde eu sei, algumas meninas que tiveram esse problema falaram que tiveram que ser medicado com antibiótico ou tomar injeção. E é ligo. Vocês sabem o quanto eu tenho pavor de injeção. Mas, claro, pro bem pra minha filha, né? Eu vou tomar. Não sei se isso é na hora do parto, se é antes. Minha consulta é agora sexta-feira. Hoje é segunda ainda. Mas eu mandei mensagem pro meu obstetra. Ele me tranquilizou. Falou pra eu ficar tranquila. Que depois ele ia falar comigo e ia me explicar. Então, assim, tranquila eu não tô. Vou falar pra vocês que eu tô tranquila, porque eu não tô. Eu fiz o exame de urina também. E no exame de urina, eu fiz vários na gravidez. Eu acho que esse deve ser o quarto ou o quinto já. Nenhum dos outros deu problema, tá? Até agora eu não tinha dado nada. E o exame, ele sempre ficou pronto de um jeito pro outro. E quando eu fazia o Cultura e não teve crescimento bacteriano, eu ficava pronto no dia seguinte. Esse que eu fiz não tá pronto ainda. Então, o que eu tô deduzindo? Eu tô deduzindo que ele que teve crescimento bacteriano. Então, quer dizer, já tive esse problema do estereptococos. E agora, deve ter dado o crescimento bacteriano da urina. Poxa, eu fico. Caramba, eu tô toda bichada. Que coisa horrível, né? Ai, gente, muito desagradável. Eu tô dando risada aqui, mas eu tô super preocupada. Super preocupada mesmo, tá? E depois eu falo pra vocês, né? Sexta-feira eu já vou lá na consulta. Provavelmente eu vou ter novidades. Eu tô, de verdade, torcendo muito pra que eu já tenha progredido um pouquinho. Ele vai me examinar novamente, tá? Só acrescentando. Meu médico não é humanizado, meu obstetra. Então, ele vai ser muito intervencionista, tá? No meu parto. Provavelmente ele vai querer usar anestesia. Provavelmente ele vai fazer o corte no perímetro, como eu disse das outras vezes. E eu tô com muito medo. Por mais que ele tenha falado pra eu ficar tranquila. Eu tenho medo que... O fato de eu estar com essas bactérias, ele queira me induzir a cesárea, né? E eu sei que isso não é motivo pra cesárea. Porque eu sei que é reversível. Que dá pra... Dá pra controlar com remédio, né? Mas... Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar na sexta. Tô super ansiosa. Amanhã eu vou fazer o exame de sangue. A batalhada de exame de sangue que ele pediu. Pra ver o que que deu. Se meu TSH abaixou. E vou fazer também minha última ultra. Mais uma ultra, gente. A nona ultra. Olha que absurdo. Já fiz muita ultrassom. Já fiz muita ultrassom na gravidez. Não sei se isso é prejudicial pro bebê. Eu acho que não deve ser. Senão eu mesmo teria pedido tantas, né? Quer dizer... Eu fiz duas por conta própria. Então não era pra ter sido tudo isso. Curiosidade pra saber o sexo. Aquela coisa toda. Então amanhã é a última. Creio que seja a última. Tô agora... Cada dia que passa eu fico mais ansiosa. Porque eu sei que tá chegando a hora. Ai, gente. Tô com muito medo. Muito. Fiz a... Ah! Fiz a eletro. Se vocês virem aqui uma manchinha. Isso aqui não é um chupão, viu? Não é. É uma... A ultra... No dia da eletro, né? Que eles colocaram aquelas ventosas assim. Fiquei toda roxa. Ficou horrível. Mas enfim. Faz parte, né? Já tá feito. Só falta... Só falta mesmo amanhã esses dois últimos exames. E acabou. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês... Gente, eu tenho uma amiga muito fofa. Muito, muito, muito fofa mesmo. Que hoje me mandou um presente, tá? Eu fiquei super feliz, super surpresa com as coisinhas que ela me mandou. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha o tamanho dessa caixa. Olha. Dá pra ver? Enorme. Toda calorida. Tá? Eu tava aqui agora tirando foto. Ai, meu Deus. Coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês. Desculpa. Eu tô na frente do ventilador, gente. Tá um calor horrível aqui. Esse daqui é um macacãozinho. Dá pra ver, gente? Ele é de... Ele é de crochê. Eu não sei se é crochê ou tricô. Eu acho que é tricô esse. É, eu acho que esse é tricô. Tá vendo? É uma jardineirinha muito linda. Esse daqui é um conjuntinho de crochê. Esse é crochê. Esse é crochê mesmo. Ó. É um vestidinho todinho de crochê. Parece de boneca. Tá vendo? Então veio esse. O chapéuzinho. Olha, gente. Que coisa mais linda. É um chapéuzinho de crochê. E uma calça. Uma calcinha. Né? Não dá pra colocar debaixo do vestido. Porque ela é uma mocinha. Não vai ficar parecendo a fralda. Esse daqui é o outro conjunto. Tá? Tá vendo? Também parece de boneca. Não dá pra acreditar que cabe um neném aqui dentro. Então é o vestidinho. Mais o chartinho. Pra colocar por baixo. Pra tampar a fralda. E... E o casaquinho. Tá vendo? Casaquinho. Então essas são as roupinhas. E, gente. Ela me mandou... Dois pares de sapato. Que eu quase não tenho sapato. Né? Vocês sabem. Então tem esse lindo aqui. Maravilhoso. Vermelho. Olha que coisa linda, gente. Ele é de... Ele é de... Velcro, né? Então ele é todo bordadinho. Gente, lindo. Lindo. Me apaixonei. Muito lindo mesmo. Então veio esse sapatinho. E esse, gente. Olha que show. Olha que charme. Lindo. Lindo, gente. Eu tô feia que eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada mesmo. Então ela me mandou tudo isso. Tudo dentro do embrulho. Tá? Dentro da caixa. No maior capricho. Veio tudo. Olha. Tudo dentro da caixinha aqui também. O sapatinho. E ainda, gente. Olha que massa. Me mandou... Deixa eu pegar aqui. Ainda me mandou dois cartões. Um pra mim e um pra Alice. Né? Ó. Da Alice. E o meu. Gente, eu fiquei assim, sabe? Emocionada. Eu fiquei sem palavras. Porque às vezes a gente... É. Tem muita gente que fala, né? Que essa coisa de virtual, amizade virtual, relacionamento virtual não dá certo. Eu vou dizer pra vocês. Eu conheci muitas, muitas amigas, né? Através da internet. Que posso dizer que são muito mais amigas do que aquelas que se diziam ser amigas. Sabe? E eu... Um gesto desse, gente, me deixa assim, sem palavras. Emocionada mesmo. Porque uma pessoa assim, ela não pede nada em troca. Sabe? E eu só tenho a agradecer pra ela. Por tudo que ela faz por mim. Tá sempre ali me ouvindo. Tá sempre... É sempre tão carinhosa. Sabe? Sempre... Sempre disposta a me animar. Me alegrar. Eu... Nossa, eu fico sem palavras. O quanto ela é maravilhosa. Eu não... Será que eu devo falar quem é? Eu acho que eu vou falar quem é. Porque eu acho que aqui ninguém mais é criança. Foi a Karina. A Karina. Que eu amo de paixão. Karina. Muito obrigada. Que tem aquela nenê linda, maravilhosa. Que é a Sara. Linda, linda. Eu ia falar sassá. E aí eu engasguei. Saiu. Enfim. É Sara. Então é isso, meninas. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu tô, assim, muito emocionada. Valeu meu dia. Porque hoje eu já passei muito nervoso. Eu não quero nem ficar falando aqui. Porque, olha, só de lembrar eu já fico nervosa. Que eu tô com um problema aqui na área por causa da operadora do meu celular. Então eu tô sempre... Tava tentando resolver esse problema agora há pouco. Tava super nervosa. Então, nossa, um gesto desse animou o meu dia. Fiquei super feliz. E é isso, meninas. Depois, no final da semana, eu faço um novo vídeo, tá? Da minhas 37 semanas. Falando o resultado dos exames e o que o meu obstetra falou. E vamos ver se a Lili vai dar mais sinal de vida. Se vai dar sinal que quer vir ao mundo. Se vai esperar mais um pouquinho. Não tô eu aqui. Super ansiosa. Vou mostrar pra vocês o tamanho que tá minha barriga. Vamos ver se vocês conseguem ver. Olha. Ela já tá bem grandona. Eu tô sentindo que ela baixou um pouco já. Tá? Eu não sei se é coisa da minha cabeça. Esse umbigo já tá saltando todinho já. Era tudo que eu não queria. Tá vendo? Tá bem grandona já. E tô eu aqui. Toda ansiosa. Esperando só ela chegar. Na maior ansiedade do mundo. E desejando que ela venha logo. Porque tá muito ruim de dormir, gente. Quando é ruim de dormir. Quando eu acho uma posição legal pra mim. Não tá bom pra ela. Aí ela fica lá cutucando, cutucando, cutucando. Enquanto não me vira, ela não para. Mas é, tudo é válido. Eu tenho certeza que eu vou morrer de saudade dessa barriga. Dessa experiência maravilhosa que eu tô vivendo. Que só Deus mesmo pra proporcionar uma coisa dessa. E é isso. Era pra eu ter feito um vídeo curto. Já estendi demais. E um grande beijo pra vocês. Até a próxima.